Uma personagem mais que especial está completando 50 anos. Ela se chama Hello Kitty. E para comemorar, foi montada uma exposição aqui em São Paulo. E quem foi conferir de perto foi a Fernanda. Foi a nossa Hello Kitty, né? Nossa Hello Kitty. Vamos ver, Fernandinha. Ela é incrível. Ela tem várias roupinhas maravilhosas e muito fofa. Eu acho que ela remete a uma fofura. Ela é uma personagem fofa. É uma das personagens infantis mais populares. Se fosse para definir ela, eu definiria como pureza, fofa. Tudo que remete assim ao bom. Estamos falando dela. A Hello Kitty, que completa 50 anos e ganhou uma exposição cheia de história e magia. Um presente para os fãs. Eu acho que a Hello Kitty é um personagem icônico, que fez parte da minha geração. Fez parte da minha vida, da vida das minhas irmãs. E é um personagem, assim, que agrada todas as idades, todos os públicos. E eu acho ela bem legal. Gosto bastante. Ela já foi filme, desenho, estampa a produtos de papelaria e muitas roupas. Se tornou um nome na moda, com muitas coleções próprias. A Hello Kitty está em todos os lugares. Mas uma polêmica, ronda, adorável personagem. Quem é ela? Seria uma gatinha? A Hello Kitty é uma menina de 5 anos, que nasceu em Londres. A altura dela são de 5 maçãs e o peso dela são de 3 maçãs. Ela nasceu com o objetivo de trazer alegria, felicidade e emoção para as pessoas. Ela foi criada no Japão, no fim da Segunda Guerra Mundial. Com tanto carisma, conquistou gente de todo o mundo. E na exposição, em comemoração ao aniversário dela, a tecnologia e a realidade virtual também são protagonistas. A gente tem 7 salas imersivas aqui. Então, vários espaços com interatividade, mais de 50 projetores. Desde aromas, você pode tocar na personagem, tirar foto com os objetos aqui dispostos. Então, você permite fazer muitas coisas. Além, tudo está agamável e essas projeções estão em todas as salas. Eu achei maravilhosa a sala de espelhos e como tem holográfico, né? É muito da hora. Essa é uma das salas mais legais. Uma experiência totalmente interativa em que a gente mergulha nesse universo fofo da Hello Kitty. A gente pode escolher o cenário da casa dela. Por exemplo, vou pedir para ela colocar agora o quarto da Hello Kitty. Então, da cozinha foi para o quarto e aí a gente pode, inclusive, mexer nos objetos. Vou colocar a bolsinha dela para cá. O aquário para baixo. E a gente se diverte junto com ela. A Isabela, que é apaixonada pela Hello Kitty, veio no primeiro dia e trouxe a família toda. Um amor que só cresce e atravessa gerações. Estou vendo que você está até com uma blusa estampada aí da Hello Kitty. Isso tudo é amor? Sim. É por causa da neta. A neta ama, né? Aí a gente tem que gostar também. Que ela é bem fofa. Você está muito feliz aqui? Sim. Fernanda se divertiu mais que as crianças, né? A exposição está rolando lá na sala multiverso do Shopping Vila Olímpia, na zona sul da capital paulista. E vai até o dia 26 de maio. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00.